E aí acabou, aí ele para de tomar tudo, ele para da dieta tudo e fala, pô, tá vendo, fiz o ciclo, perde tudo, eu falo, perde porque é burro, porque não sabe o que tá fazendo, né, de verdade, porque não tem essa, né, se você olhar um fisiculturista, quem tem esse mindset, é a pessoa que faz diversos ciclos ao longo do tempo, você vai vendo que ela tá sempre cada vez melhorando, cada vez melhorando, cada vez crescendo mais, né, não é isso, ah, ganhou, como é que fala, físico emprestado, né, você ganhou e você perde tudo, eu falo, não, se você perdeu tudo, tem alguma coisa errada, porque como é que com anos de treinamento, anos de dieta, associado a ergogênico, por exemplo, como é que você não tá melhor? Passou tempo, então, se você não fez o que você devia, né. Falando nessa questão de ciclo, qual que é a sua visão sobre Blash & Cruise e TPC, você é um cara que acredita em TPC ou você acha que o Blash & Cruise é, inclusive, uma opção mais saudável mesmo pra seguir? Eu acho que cada caso é um caso, depende, né, do que a gente tá chamando de Blash & Cruise, por exemplo, né, que a gente tava discutindo antes aqui, né, a galera faz um Blash com 5 gramas. Cara, é, assim, é moderado, né. Se você cuspir no chão, você vai engravidar o azulejo, entendeu? O Super é um Cruze de respeito. Ah, isso aí, é. Então, assim, já, é. Não, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. Cuidado, Superman, que você vai falar. Mas, assim, é, qual que é a ideia? Você tem um carro que você tá pisando no acelerador e você tá pisando no acelerador lá no fundo. Você vai ter um desgaste desse carro potencialmente antes do que se você andasse um pouco mais na manhã. É, a intermitência, né, o que que a gente consegue mapear, assim, por exemplo, em termos de estudos científicos, a maioria dos estudos são até 16 semanas e com quantidades moderadas, até 600 miligramas, por exemplo, de enantato por semana, que são quantidades razoavelmente pequenas pro que a gente vê isso hoje. Então, neste período, a gente sabe que é ok. Agora, se eu usar isso durante muito tempo, eu só tenho com um pouco de doses menores. Então, por exemplo, os estudos da Organização Mundial de Saúde da década de 80, que era pra tentar usar a testosterona como contraceptivo, porque ele diminuiu a fertilidade, ele tem casos de 200 a 400 miligramas por semana durante um ano, dois anos, né? Então, tem alguns efeitos? Tem. Mas não é um treco tão nefasto. O problema é o blast muito grande e o cruise também muito grande. É aquela história, assim, ó, a velocidade da via é 100 quilômetros por hora, o cara tá andando a 200. Aí fala, não, vou tirar um pouco o pé, vou andar a 160. É mais ou menos isso, entendeu? Então, assim... É mais ou menos isso, entendeu?